O que você veio fazer aqui, Marequim? Veio ver se o pai já tá morto? Ela veio até aqui falar com você, Tobias. Não acho que você devia tratar ela maior. O que você quer? Eu quero conversar com você, Tobias. É um assunto delicado. Se é sobre o teu irmão, você perdeu a viagem. O Neco não tem culpa do que aconteceu com o seu pai, Tobias. Pode ficar descansada, que eu não vou me vingar dele. Meu negócio é com o teu pai. Você não quer conversar comigo lá fora. São só dois minutos. Vai, Tobias. O que custa? Vai. Tá certo. Obrigada, Tina. Eu espero que o seu pai fique bom logo. Fala o que você tem pra falar, que eu não tenho muito tempo. O Neco me contou o que houve entre vocês dois, Tobias. Ele escapou de boa. Por que isso, Tobias? Por que tanto ódio? Você não devia nem me perguntar. Mesmo que tenha sido meu pai o mandante, que culpa eu e o Neco temos nisso, Tobias? Ele é teu pai. Pode não ter sido ele. Eu reconheço que meu pai nem sempre andou certo nas atitudes dele. Mas ele tem procurado se corrigir. O Neco tem ajudado ele a mudar. Conversa, Mariquinha. Tudo que tá acontecendo aí é porque teu pai quer ser perfeito. E o Neco vem com essas ideias de querer ajudar essa gente só pensando nos votos deles. Antes pediam os votos deles e não ofereciam nada em troca. O Padinho sempre foi bom pra todo mundo. Com tapinhas nas costas. Sorrisinhos, palavras melosas, Tobias. E o que mais? O que é que ele tem feito por essa gente todos esses anos, hein? Quase nada. Você veio discutir política comigo, professor? Não, Tobias. Não vim. Eu vim lhe pedir pra você não guardar a mágoa do meu irmão. Pra você não ameaçar mais ele como você fez ontem à tarde lá na fazenda do seu padrinho. Ele me ofende ou você quer que eu fique quieto? Mas foi você que... Ele é atrevido! Entrou na fazenda sem ordem e tava conversando com a dona Belinha, mesmo sabendo que o pai dela não quer. Eles se amam, Tobias. Será que você nunca amou ninguém na sua vida desse jeito? É craque já. Você sabe disso. Pois é, Tobias. Eu sei. E apesar do que você me fez, apesar da mentira que você me contou, apesar daquele beijo, Tobias. Eu não lhe guardo mágoa. Eu soube lhe perdoar. Eu soube lhe perdoar. Perdoou. Porque no fundo era o que você queria. E você gostou. Você é mesmo um grosso do piso. Tô falando alguma mentira? Quer me enganar? Que você não gostou? Foi o país que eu servei, não foi? Fala. Foi o país que eu servei. Eu tenho nojo de você. Você é um barco. Vai contar pro teu pai. Manda ele vir aqui tirar satisfação comigo. É só o que eu tô esperando. Uma boa desculpa pra acabar com a vida dele. Eu tô ficando maluco. Já achou. Que culpa pobre tem?